Música Hoje na Hora da Cozinha Nós vamos preparar um jantar super rápido Com sobremesa e tudo E de grande efeito Nós vamos fazer um espetinho de frango Com abacaxi, maionese e arroz E um sorvete de doce de leite Sabe aquele sorvete artesanal Que tem cara assim de muito caro Mas é muito fácil de fazer Pois é, é o que nós vamos aprender hoje Então como nosso sorvete tem que ficar Pelo menos no máximo uma hora e meia No freezer antes de servir Nós vamos começar por ele Quais são os ingredientes do nosso sorvete de doce de leite? Bom, nós vamos precisar de três ingredientes apenas Duas claras Que eu vou bater em neve Creme de leite fresco E um potinho de doce de leite Aqueles potinhos de doce de leite O creme de leite fresco A gente compra uma garrafinha no supermercado Que vem mais ou menos 500 gramas Que é o suficiente Nós vamos começar batendo esse creme de leite fresco Pra ele ficar bem encorpado Igual um marshmallow Mais ou menos por uns três minutos Como vocês podem ver Depois de bater três minutos Meu creme de leite fresco Ele fica um chantilly E daí eu vou misturar Esse doce de leite Só que eu vou deixar um pouquinho Do doce de leite no prato Pra finalizar a minha receita Isso aqui agora Eu vou bater de novo na batedeira Olhem como é que ficou Meu doce de leite misturado Com o creme de leite fresco Agora Eu vou bater as duas claras em neve E eu vou misturar Agora as duas claras em neve Com a minha mistura de doce de leite Com o creme de leite fresco Como é que eu faço Como é que eu misturo Eu não vou misturar na batedeira Tem que ser assim Misturar gentilmente Ele Eu vou incorporando Ele E vou misturando Sempre de baixo pra cima Porque daí ele fica bem areado E por último Eu vou colocar Esse restinho de doce de leite Pra que serve isso? Porque daí agora Eu vou misturar E quando a gente corta Serve o doce de leite Tem pedaços de doce de leite Que estão Mais inteiros O que dá Um sabor todo diferente Não é? Então esse aqui Também eu não vou bater Eu vou só misturar O meu sorvete Que parecem aqueles gelatos italianos Agora vai pra um prato Um prato E agora no mínimo Uma hora e meia de freezer pra ele Com uma hora e meia já dá pra servir Sobremesa pronta Nós vamos ao preparo do jantar Enquanto a minha sobrimenta está no freezer Dá tempo de eu preparar a janta Pra depois poder comer tudo junto Nós vamos fazer espetinhos De peito de frango Com abacaxi Bom, nós vamos precisar Bom, nós vamos precisar pro nosso prato Eu peguei dois peitos Que eu vou desossar E vou cortar eles assim Em cubos grandes Uma lata de abacaxi em calda Pimenta Pimenta Sal Vinagre E louro Pra temperar o peito Tá? E vou fazer, claro, a parte Uma maionese E um arroz Bom, eu vou cortar O peito agora Bom, eu vou fazer, claro, a parte Take me on a date I deserve a pay And don't forget the flowers Every anniversary Cause if you treat me right I'll be the perfect life Buy groceries Buy, buy what you need Bom, agora chegou a hora De eu espetar o meu frango Eu vou fazer um espetinho Uns espetinhos de frango Com abacaxi Música 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 Nossa janta pronta Sobremesa pronta E agora é só se deliciar Com esse espetinho De peito de frango Com abacaxi Uma saladinha de maionese Um arrozinho E depois Finalizar Com o nosso sorvete De doces de leite Semana que vem A gente volta Com mais uma hora Da cozinha Até lá Música